Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, Sonanda Stuck, muito obrigado pela sua presença. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, mais um conteúdo exclusivo no YouTube, no meu canal, falando do jogo Heroes e Empyros. Hoje de manhã nós tivemos lá abertura de pacotes, né, pra vendas de pacotes de forma pública, eu que não tava na whitelist, foram praticamente 4.500, né, 4.000 baús liberados, né, baús raros aí. E eu tive a sorte de conseguir pegar um deles, muita gente não conseguiu, inclusive meu grande parceiro e amigo Emanuel não conseguiu mais uma vez, né, não tendo sorte aí igual, né, no vídeo de Monster Hunt, do Block Monsters. E vamos nessa, eu vou mostrar pra vocês como foi isso, né, durante a abertura lá, né, durante a compra, depois eu volto pra falar um pouquinho mais de alguns detalhes com vocês. Dar aqui é o CTRL F5, conectar o wallet, só de prevenção. Bora, você já fez? Mas com a congestão da rede, tenho dúvida. Eu também tô. Porque pra poder aprovar, tem que aprovar. Pra aprovar vai aparecer muita taxa de 0.40 BNV. Você não tem 0.40 BNV na carteira, pois não? Tem. 0.4 BNV? Tem, eu sou rico. Não, se você, tô a sério agora. Se você tiver, você tenha cuidado pra não aceitar. Tô brincando. Mas imagino que há algumas pessoas que têm... Não percebe, né? E aí? Sabem que a rede tá congestionada. Há outra F5 ou não? Há outra F5 ou não? Bá, vou dar. Vou dar, já tá not active yet. Já está. Comprei. Confirmar. Aprovar. Consegui essa porra. Tá aprovando o meu. O meu também. Meu coração tá saltante. Ah, nossa senhora. Foi, 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 foi. Conseguiu? Foi. Deu certo pra você? Confirmando aqui. Nossa. O meu tá aprovando. Aprovar. Quem é? É. Quora, quem é? Quem é? Está vendo. tá escrito confirm rodando bolinha tá igual eu deu a prova também confirmou já e agora tá com firme né tá pending tá conforme sim e fui a parece-me já uma uma coisa para clicar para ver o para ver a acho para ver o na BSK para aparecer tá pending o meu comprei comprei bom rapaziada viram lá que acabei dando sorte eu achei que ia travar tudo eu achei que eu não ia conseguir mas conseguimos tá aqui o Genesis Herp Chest né tá aqui guardadinho no Discord estávamos discutindo isso a galera tava falando ah pô não consigo abrir eu também tentava abrir não conseguia abrir né e nós chegamos à conclusão aqui rapaziada ó esse essa essa notícia que eles passaram aqui para a gente que o baúzinho vai ficar parado na sua conta a partir do dia 5 de novembro a expectativa que seja essa o mercado já vai poder ser vendido esses baús aí você vai colocar o valor que você acha que é justo lá e depois né quando o jogo estiver lançado você vai poder abrir o baú para pegar 5 heróis e começar a brincadeira então ele tá aqui fiquei muito feliz com isso realmente é um investimento não tão alto saiu né 100 dólares 95 dólares no dia que eu comprei foi é baixo não é que seja um valor baixo é que é um valor baixo de acordo com o que vai valer mais para frente porque para você entrar um jogo desse mais para frente com certeza vai ser mais alto do que isso porque aqui eu vou estar pegando 5 heróis raros então ou seja as coisas vão tender a ficar mais caras com o passar do tempo vamos dar uma olhadinha aqui é a esse genesis harsh esses são os heróis eu não sei os nomes aqui mas eles colocam que 100 por cento de raridade né 100 por cento são raros e as raças são de 18.5 por cento de humano beast elf globin e undead e 2.5 de demon god e naga obviamente que a gente torce para isso aqui né acontecer algum heróis de sair eu achei muito louco cara muito bonitinho eu já fiz um vídeo mostrando a gameplay da white list não vou fazer tudo de novo vamos fazer o seguinte vamos dar uma olhada como está nesse momento o valor deve ter caído bastante eu comprei ele bem baixinho e é usei para comprar então como eu disse eu acabei gastando aí menos de 90 dólares que foi 89 dólares não sei mais ou menos isso que eu tinha que deve ter gasto e deixa eu só colocar aqui não sei porque a pócoe está travada hoje na verdade a metamask tá travada a bairra se tá travada né apoi também então assim a gente percebe claramente que é está tudo travado rapaziada é muita gente tá sobrecarregando bastante né tá muito sobrecarregado o mundo dos nfts aí então vamos dar uma olhada aqui quanto que tá o h e vamos ver aqui ó iros em pires deve ter caído bastante é como esperado né o esperado ele tá com uma queda de 10 por cento isso é normal até que tá bom o valor dele 42 centavos de dólar eu ainda se eu não me engano aqui chover na minha carteira ainda sobrou 6 ainda sobrou um pouquinho aqui ó de h e aí ó um pouquinho aqui ó 6.5 né então show de bolinha né show de bolinha legal massa da bem que eu consegui galera eu fiquei feliz mesmo com de ter conseguido pegar esse baú eu tava esperando bastante como tinha falado nos vídeos anteriores e menos de um minuto cara foi uma tentativa se tivesse dado erro não teria conseguido foi uma tentativa e a gente sempre sempre fica de orelha em pé para ver se a gente consegue né pegar uma oportunidade inicial né para a gente poder depois está angariando não somente a questão do do investimento em si mas a diversão porque esse jogo vai ser bem gostoso jogar o pvp né então vou trazer bastante em live do mais é isso meus queridos muito obrigado entre no nosso discord estão batendo lá quase seis mais de 600 pessoas já no nosso discord bastante coisa bacana conversando diariamente com eles eu passo tudo lá os vídeos do youtube as lives discussão a gente passa a dica meu não é dica de investimento a gente passa a dica a gente passa alguns ensinamentos aprendemos também com a galera e inclusive tem uma área do sub que é automático né assim que você dá o sub prime da tweet que é o professor também joga lá link tá na descrição para vocês e no comentário em destaque lá dentro vai ter sorteios exclusivos e listas exclusivas para entrar em projetos com a gente então fiquem ligados aí cripto online esse final de semana vai ter novidade eu vou estar fazendo um vídeo rapidinho falando mais sobre isso então fica ligado e é isso me segue lá na tweet também segue aqui compartilha escreva aí no comentário que vocês estão achando tô tentando né responder todos tô tentando criar realmente um meio bem organizado e muito profissional para que você senta se sinta segura e confortável do mais é isso um forte abraço ótimos investimentos um bom farm pra vocês valeu valeu tchau